Oi pessoal, abrimos novas inscrições para o nosso bando de Wolf's Moon. Nesta semana você que gosta de correr, participar e conhecer novos amigos, se inscreva, mande sua solicitação para o nosso bando que o Wolf está fazendo a seleção, venha fazer parte da nossa família de Wolf's Moon, se inscreva para o nosso bando, não perca tempo, o novo campeonato já vai começar, o mês de novembro terá prêmios incríveis e festas inesquecíveis, se inscreva agora e venha fazer parte do bando mais animado de Jamar. E aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente não vê a hora de chegar a 600 inscritos, para conhecer o vencedor do nosso concurso, que vai levar a cauda dupla como prêmio. E já aproveita também e fala para o seu amigo se inscrever aqui no canal, e votar no seu animal preferido. Vai me dizer que você não está a fim de levar a cauda dupla. O que está esperando? Bora lá chamar a galera para votar. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você acessar, e assim poder participar do concurso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Te vejo amanhã, fica com Deus, fica bem.